Caraca, mano, esse cara ficou muito forte! Mano, mano, Pedro, lembra que eu tinha falado dos níveis de poder? Ahn? Cara, olhando aquele, mano, de acordo com o meu sensor de que o Freeza tá com 4 mil de poder, ele tá com 20 mil de poder. Ele tá com 5 vezes o poder do Freeza e tá só aumentando! Tá aumentando a cada segundo. Mano, ele já tá com 22 mil de poder, cara. Mano, isso é um... como isso pode existir? Isso é realmente um sardinho? Ah, tô nem aí! Só dá uma surra nesse desgraçado! Mata o Freeza! Eu espero que eu tô tendo por isso! Vou te matar com o meu melhor ataque! Moleque! Morra! Humilhado! Freeza! Holy! Caramba! Cara, você é incrível mesmo! Meu Deus, cara, você é mega impressionante! Na moral, mano, eu quero ser seu... Ei, cara, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Só pode existir um super saírem forte. Ai, meu Deus, saia daqui! Vamos que você passei! Ahn? Quase que eu era pego! Caramba! Ô, cara, o que tá vendo com você? Gente, ele tá controlado! Quem é o primeiro? Eu acho que ele não tá descontrolado! Ei, cara, que eu esqueci o novo... Não, ele tá descontrolado! Corre, galera! Só não... Se o que fizer, só não deixa eu usar os ataques dele pra... Ahn, você vai ser... Gabriel Mix! Gabriel Mix, não! Foge! Tá bom, gente, aí não pode deixar ele assim. Desculpa, desculpa, machu! Vai! Ei, vai ter só em mim! Meu golpe é mais forte! Toma isso! Quase não fez arranhão nele! Não, quase não! Te quero, irmão! Percei em mim! Não dá, mano! Ah! Eu fui acertado! Ah! Eu acho que mais um eu morro! Eu preciso! Ei, percei em mim aqui, eu sou o otário! Você não é essa, Ed. Não me interessa! Vai ser ficado no caminho, eu também te matarei! Ah! O destaque! Beleza! Deixa comigo! Minha nova forma! Minha nova forma, né? Forma! Não deixarei! Ha! Ha! Parece que dessa vez não me causou tanto dano! Me perdoa aí, mas... Talvez se atacarem todos de uma vez, Possa machucar um pouco! Ha! Ô, machu! Por que você tá fazendo isso? Exato! Só eu posso ser uma foca! Você não é foca! Você só não passa perante o covarde que ataca os próprios amigos! Eu matei o Filipe! Eu matei o Filipe! Você é meu amigo, Marcelo, você tá possuído com o poder que nasceu! É muito poder! Ha! Sai do meu corpo sem parar! Morram! Corre! Ha! Beleza! Beleza! Eu matei a minha cidade, tem a minha família lá! Beleza! Deixa comigo! Sua família! Final key! Gale key! Oh! Ai, não se compararei com isso! Cara, a gente precisa... Eu vou parar de poder! A gente precisa impedir esse cara! É, parece que também não funcionou! Apenas para esse cara! Matheus, eu sei que você tá aí! Cadê ele? Matheus não! Matheus! Eu não vou deixar você chegar pra eu dever comer! Opa! Cadê o cara? Ele caiu! Ele caiu! Aqui embaixo, gente! Ele tá bem? Ele tá bem lascado, mas ok! Seu troxo! Ai, ai! Ai! Que mandou batendo a gente? Calma, Gabriel! Que se mateu? Calma, Gabriel! Ele voltou ao normal! Ele voltou ao normal! Calma! Eu acho que ele ficou mega irritado! Eu acho que é isso que tá trazendo essa transformação! Chega, Gabriel! Chega! Sério, é que... Ai, inclusive, inclusive, peraí, peraí, rapidão! Que foi? Ah... Aqui, o Freeza! Que? Ele virou... Ele virou pó! Caramba, véi! Quem fez isso com o Freeza? Você! Você! Eu? O que aconteceu? Por que eu tô aqui? Você matou o Freeza! Exato! Você tá com... Sei lá, uma bola de energia negra... Mas aquela bola não era... Mas eu taquei ela no Freeza antes! E não era suficiente pra matar ele! Bom... Você acabou ganhando uma transformação que você deixou irritado! É... E aí... Ficou o cabelo amarelo? Não! Ficou o cabelo verde! Pô, velho! Verde! Você ficou enorme e todo musculoso! Exato! É tipo a minha nova transformação, só que... Com o cabelo verde! E sua cauda também ficou verde! Super Saiyajin modo obeso! Tá, mas... E como é que eu vim parando essa árvore? Boa, a gente tem... Ah, não! Que você se descontrolou, a gente teve que sentar a porrada em você... Pra você parar e voltar, não! Entendo! Mas aparece forte, né? Pra conseguir cuidar de vocês três! Então, Machu! A gente pode inventar o novo apelido... Pra você, porque esse nome é meio complicado! Que tal o Mateus? Que tal o... Mateus! Eu gostei do Mateus! É, eu tô gostando! Mateus! Mateus é o nome terráqueo! Exato! Sim! Claro, não é... Não é tão... Não é tão incomum como o Zip! Bom, satisfaz! Mas agora que o Mateus fiz... Não tem mais nenhum objetivo! Vou guardar isso aqui, bem guardado num tapware lá de casa! Beleza! Ok! Olha, Mateus! A gente pode fazer o seguinte... A gente... Eu quero ficar mais forte, tá bom? Sabe por quê? Porque senão essa série, além de não ter graça nenhuma, a gente precisa lutar contra alguém mal que vai vir! Porque eu sei que alguém vai vir! Pior que o Freezer! Esse canto até que é legal! É, eu gostei dele! Não é série chata do caramba! Não, então! Ai, caramba! Ai, caramba! É... Não! 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 Eu ainda estou em forma! Isso é bom! Se você pensar em destruir o meu planeta, quem vai ser destruído aqui é você! Ah, beleza! Olha com quem fala, seu... Olha quem é! Chega, chega! Chega, chega! Ah, seu doido, eu sou o meu cardinho de bosta! Chega! Chega, Mateus! Eu acho que... Eu acho que já deu muito por hoje! Ok, mas... A gente não percebeu, mas quem tá no comando aqui é a gente! Bom, pelo que vocês falaram, eu tô muito forte, então eu acho que posso matar você! É... Beleza! Tá bom! Vamos vir a todos juntos! Você acha que se não fosse nós três juntos, você estaria indo naquela árvore? É, eu acho... Eu acho melhor a gente... Eu acho melhor a gente deixar de lutar! Como você acha que o Freezer morreu? Chega! Chega! Chega dessa briga! Chega! Você também! Tá, mas... Será que tem como recuperar aquela forma? Eu acho que sim! Bom, eu acho que por tempo você tem que... Com muito treino, sim! Com muito treino, sim! Então ficamos mais fortes enquanto treinamos! Então... O que estamos esperando, galera? Não é? Vamos treinar!